E vamos agora pelo giro das notícias internacionais. A Síntese Web é uma parceria da TVE com a Telesur da Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou na Assembleia Nacional seu relatório anual. O presidente realizou anúncios importantes, como manter o controle do preço do dólar americano em 6,30 cada dólar, e a eliminação da Comissão de Administração de Divisas, que formará parte do Centro Nacional de Comércio Exterior. 22 anos atrás, assinaram o Acordo de Paz em El Salvador. Atualmente, o país está pronto para a eleição presidencial no próximo 2 de fevereiro. Grupos civis de autodefesa prometeram parar com suas ações no estado de Michoacán e esperar os resultados da atividade de forças federais. Por outra parte, rejeitaram entregar suas armas após um grupo não identificado incendiaram uma farmácia. Letras estão de luto pela morte no México, e com 83 anos, o poeta argentino e prêmios de Cervantes 2007, Juan Helman. A presidente, Cristina Fernandes, declarou três dias de luto nacional para honrar o também jornalista. Os preparativos para os festejos alusivos à Nossa Senhora dos Navegantes já começaram. A trajetória da imagem dela será lembrada pelos fiéis na celebração que terá o primeiro momento importante domingo pela manhã, com a procissão da Igreja da Zona Norte para a do Rosário, no Centro Histórico. O tema da Festa dos Navegantes desse ano tem por objetivo resgatar a origem da chegada da Santa Porto Alegre pelas mãos dos açorianos, e também a forma como se consolidou o culto da imagem pela comunidade. Patrimônio imaterial da capital, a festa é a terceira maior celebração religiosa do Brasil, e a maior do sul do país. Novidades desse ano, o cortejo de ida para o Rosário vai pela Cristóvão Colombo, em função do sucesso do ano passado, que contou com 50 mil pessoas, e tudo está preparado para o dia 2. Teremos também uma exposição histórica, que se cria agora e que vira permanente, contando e mostrando uma amostra fotográfica de documentos dos 139 anos da festa. Agora, domingo, começa com a procissão para o centro, depois a novena e no dia 2 a grande festa. Esperamos que a gente consiga fazer a nossa parte com a graça de Deus de Nossa Senhora. Ativistas se mobilizam em Novo Hamburgo em defesa de um prédio histórico do século XIX. A intenção é chamar a atenção das autoridades sobre a importância de preservar o imóvel. Um casarão antigo, que mostra a degradação pela passagem dos anos. Situado no centro histórico de Novo Hamburgo, o local agora é alvo de uma intervenção promovida pela comunidade. Ativistas de coletivos sociais buscam, através das tintas, resgatar o potencial cultural da edificação e também chamar a atenção do poder público municipal para iniciar um processo de restauração da casa. A gente já está com cerca de dois anos e meio discutindo com os órgãos públicos a questão desse imóvel, que já vem se degradando ao longo dos anos. Então, a partir dessas reuniões com o SMDU, com a Secretaria de Cultura, com a Comissão do Patrimônio, a gente não viu nenhuma reação por parte do poder público de uma ação efetiva. A comunidade aplaude a iniciativa dos ativistas culturais. Fico feliz que os jovens estão se conscientizando cada vez mais em manter o patrimônio da cidade e estão se responsabilizando por isso. Eu acho isso de uma forma muito construtiva para a cidade. Construído no final do século XIX, o prédio funcionava como um ateliê de malas e artigos de couro. Sua arquitetura representava o desenvolvimento econômico e social de Novo Hamburgo naquela época. Essa via em que ele se encontra, que é a General Osório, é a via que liga Novo Hamburgo, que é o centro novo, com o Hamburgo Velho, que é o centro antigo. E por essa via se desenvolveu o comércio da cidade também, né? E ele é um representante disso. Por muito tempo aqui funcionaram casas comerciais, né? Termina domingo à noite, no bairro Belém Velho, na zona sul da capital, a festa da uva, ameixa, melão e figo. A vigésima terceira edição do evento acontece junto à Capela Nossa Senhora de Belém. A promoção é da Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Sindicato Rural da Cidade, com o apoio da Associação Comunitária do Bairro, do Instituto São Benedito, Amparo, Santa Cruz e Emater. Carnaval 2014. A descida da Borges, desfile que mostra o que as escolas de samba de Porto Alegre estão preparando para o carnaval, parte daqui a pouco, às 8 da noite, da Esquina Democrática. Participam do evento o Estado-Maior da Restinga, a Academia de Samba Puro e a Imperatriz Dona Leopoldina. As escolas de samba ainda apresentarão a descida nos dias 24 e 31 de janeiro. A rainha do Carnaval de Porto Alegre é do Estado-Maior da Restinga. Brenda Martins e as princesas estreiam na programação da Folia, nesta sexta-feira, na descida da Avenida Borges de Medeiros, com o Rei Momo, Fávio Versosa. Brenda tem 20 anos e se beneficiou da profissão para vencer o concurso, já que é professora de dança. As princesas são Alana Garcia, também de 20 anos, da Império da Zona Norte, e Carolina e Silveira, de 22, da Escola Imperatriz Dona Leopoldina. A escolha aconteceu ontem no Clube Farrapos, na Zona Norte da capital. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom final de semana.